Fala aí galera, vem, vem monstro, vídeo novo se iniciando, galera, eu tava ansioso pra gravar o final desse projeto aí pra vocês, 80 quilos e um mês. Galera, quero agradecer primeiramente a Deus por ter me dado saúde pra hoje eu tá aqui gravando esse vídeo para vocês, e fora os outros vídeos que eu tenho plano pra trazer aqui no canal Shape dos Sonhos para vocês. Galera, fechei uma parceria com o Kundi LK, é um brabo do meio da maromba, que tá gravando um rap aí galera, e só pedrada. Essa música que vocês vão ouvir aí nesse vídeo galera, foi fechada uma parceria exclusivamente para esse projeto galera, então já vai deixando like, deixando comentário, não esqueça de seguir ele no Instagram, no YouTube, vou tá deixando o link dele na descrição. E é isso aí galera, esse projeto começou dezembro de 2022, dia 16, e tá finalizando hoje, dia 16 de 2023, janeiro. E é isso aí galera, então ganhei 5 quilos em um mês, para muitas pessoas que estavam achando que isso era impossível, ganhei. Agora o resultado final galera, eu espero que vocês gostem, deixem aí nos comentários o que vocês acharam, tinha muitas pessoas falando aí, pô, você não vai conseguir, se você conseguir, vai ser com muita gordura. Galera, deixem aí nos comentários a opinião de vocês, eu quero muito escutar isso, e trazer próximos vídeos para vocês aí galera, melhorando o meu shape, cada vez tentando melhorar os pontos fracos, e é isso aí galera. Então quero agradecer a todos que somaram com esse projeto, e é nóis galera, só bora. Veja esse vídeo até o final, porque tá bolado demais. O mundo é uma constante prova de resistência, todos correndo no mesmo espaço, e muitos buscando o mesmo sonho que você. Eu tô focado no plano, porra, tô me superando, já tô nessa há vários anos, e eu não posso parar. Pois essa é minha ganância, tô corredando até de um sonho, e eu tenho toda a certeza, mano, que eu vou chegar lá. E me custando distante, sempre mantive a esperança, pois minha vontade é insana e eu prometi conquistar. Jamais me rendo ou sento comigo, eu trago a costância, do bruto com uma avalanche, meu Deus, e não é pra esperar. Hã, ei, eles sabem que eu posso, hã, por isso tentam derrubar. Hã, ei, mas seus esforços só evoluam, porque se um dia eu caí, sem tensão vou me levantar. Jogando peso pra cima, distribuindo minha ira, esmagando todas minhas fibras, até meu corpo falhar. Sem parar, vou treinar, vou suar, vou alcançar, até o chip do sonho dessa porra eu alcançar. Jogando peso pra cima, distribuindo minha ira, esmagando todas minhas fibras, até meu corpo falhar. Sem parar, vou treinar, vou suar, vou alcançar, até o chip do sonho dessa porra eu alcançar. Eu sei que nada vai me parar, eu sei que eu sempre vou lutar, mas eu vou me alcançar. Vamo lá! Que eu não tinha nada, com muitos eu fui suado, mas não senti combustível, tudo que eles falavam. E o menorzida que a preta, que só treinava em casa, hoje dá aula, ensina, sou personal respeitado. Eu já colei, tô calando, todos que só duvidaram, eles ligaram, sentando, quanta melhor eu buscava. Eu já busquei, tô buscando, caminho eu sigo trilhando, seguindo a porra do plano, todo dia eu tô gravando. Eu sempre vou estalar o tanto, vocês não vão me ver parar. Enquanto eu podo respirar, estarei firme na guerra, pois jurei tudo conquistar. Jogando peso pra cima, distribuindo minha ira, esmagando todas minhas fibras, até meu corpo falhar. Sem parar, vou treinar, vou suar, vou alcançar. Seu o chip do sonho dessa porra eu alcançar. Jogando peso pra cima, distribuindo minha ira, esmagando todas minhas fibras, até meu corpo falhar. Sem parar, vou treinar, vou suar, vou alcançar. Seu o chip do sonho dessa porra eu alcançar. Positividade, só positividade, fé em Deus, é nóis. Pois é galera, esse aí foi o resultado final do meu projeto de 80kg. Onde eu falei no começo do projeto que a pegada era ganhar 5kg em um mês. Em um mês, e muita das pessoas achou difícil. Porém, cheguei nos 80kg, de 75kg pra 80kg. Eu tenho 1,75m de altura, 1,76m, mas essa aí é a minha média. E o que eu percebi galera, durante esse projeto é o seguinte. Foi um pouco tempo, não foi impossível de eu ganhar esses 5kg. Aumentei drasticamente as minhas refeições, meu consumo diário. Porém, o que acontece, ganhei muita gordura galera. Se eu realmente quero chegar nos 80kg, travado, com shape melhor, shape diferenciado. Eu vou ter que gastar mais tempo pra poder aperfeiçoar isso. Perder gordura e ganhando massa muscular. Eu creio que eu teria que chegar aí nos 85kg e depois ir lapidando. Pra eu poder reduzir pros 80kg. Tentando manter o máximo de massa magra possível. Ganhei muita gordura nesse projeto, muito bucho. Porém galera, a meta foi cumprida, 80kg em 30 dias. E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado galera, do final desse projeto aí. Estava com vontade de lançar vídeo aqui no canal. Mais vídeo sem camisa, sacado pra vocês aí. Não só vídeo com camisa, por causa do projeto e tudo mais. Estava ansioso, 30 dias galera, demora. Demora pra quem tá gravando vídeo direto aí, que é sacar a camiseta né. Mas é isso aí, quero agradecer a todos que colaboraram aí pelo vídeo. Que ajudou quando mensagem positiva. E é isso aí galera. Então, final do projeto, 80kg, 5kg em um mês. Pra vocês aí que desacreditam, acham que não conseguem, acham que é impossível. Tá aí o vídeo. E é nóis galera, até a próxima.